Música Hoje estamos aqui em frente à Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Nesse prédio de quatro andares está localizado o Centro de Operações e Inteligência 2 de Julho. Cérebro das ações de segurança aqui no Estado. Música E a Cial Telecom foi contratada para fazer a modernização de mais de 100 telas desse enorme videoall de 21 metros de largura por 4 de altura. Música Os novos monitores de alta definição garantem mais nitidez e detalhe nas imagens captadas pelas mais de 6 mil câmeras espalhadas por toda a cidade de Salvador, região metropolitana e interior da Bahia. A atualização para os novos monitores faz parte de um processo de modernização do Centro Integrado de Comando e Controle, do Centro de Operações e Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, dentro desse novo projeto da Secretaria que é o projeto Videopolícia, que passa a embarcar uma série de soluções e para sustentar essas soluções nós precisamos da tecnologia mais moderna possível. Música Os principais desafios que nós encontramos aqui foi a parte de infraestrutura, pela quantidade de tamanho dos videoall. Entre cada tela tem dois graus de curvatura e com isso garantimos a melhor visibilidade para o operador. A Cial Telecom Convergent também foi responsável por integrar mais de 4 mil itens de tecnologia de aproximadamente 50 fabricantes diferentes. E para garantir que esse videoall funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, um técnico da Cial Telecom fica aqui no Centro de Operações, responsável por toda a manutenção e suporte dos equipamentos. Foi um grande desafio, nós confiamos a Cial Telecom a partir do momento em que ela fez a prova de conceito, a responsabilidade de nos trazer esse videoall em tempo recorde, porque nós estávamos ali perto do advento das Olimpíadas Rio 2016 aqui na Bahia com jogos de futebol, nós precisávamos justamente desse equipamento para criar e continuar com essa consciência por parte dos nossos policiais. O projeto no Centro de Operações 2 de julho se tornou uma referência em segurança e um dos grandes aliados no combate à violência na Bahia, beneficiando toda a população baiana. O projeto no Centro de Operações 2 de julho se tornou uma referência em segurança e um dos grandes aliados no combate à violência na Bahia, beneficiando toda a manutenção e uma referência em segurança e um dos grandes aliados no combate à violência na Bahia, beneficiando toda a manutenção e uma referência em segurança.